Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia, começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, iniciando mais uma semana, sempre o nosso desejo de luz, de paz e alegria para o seu coração, para a sua família, para a sua vida. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto extremamente necessário, pertinente, atual e nem sempre fácil da gente refletir, principalmente de vivenciar. Honestidade. Honestidade emocional. Você conhece esse termo, honestidade emocional? Você se considera uma pessoa honesta emocionalmente? Sim? Não? Como é que isso funciona na sua vida? Até que ponto que realmente nós sabemos como cultivar esse estado de espírito, de realmente expor aquilo que a gente sente, de também saber acolher o que o outro sente, e aprendemos a estabelecer pontes harmoniosas entre esses sentimentos, às vezes desconexos entre nossas expectativas e das outras pessoas, ou mesmo entre as nossas expectativas e a realidade. O que acontece, gente, é que a gente tem uma epidemia, infelizmente, desde que o mundo é mundo, de desonestidade. Não só no sentido material da questão, mas em todos os níveis. Porque ser desonesto é não ser honesto. Então, você pode não ser honesto na questão financeira, como você pode não ser honesto na questão afetiva. Você pode não ser honesto na sua forma de viver, com relação a você mesmo, inclusive. Você pode ser desonesto com seus valores, negligenciando a si próprio. Existem várias formas de desonestidade. Não sei se vocês sabem, mas na psiconeuroendócrino e imunologia, um dos pontos centrais que esses especialistas em medicina preventiva, inclusive ligado à questão do sistema imunológico, apontam que nos predispõe a muitas doenças, ou predispõe o nosso corpo a resistir a alguns tratamentos, é exatamente quando a pessoa, por não ser honesta emocionalmente consigo mesma, no caso, o paciente, acaba gerando um bloqueio inconsciente, e por que não dizer, uma forma de autossabotagem, que faz com que o próprio inconsciente gere uma forma de doença, ou resista ao tratamento que está sendo feito. Por quê? Porque a própria pessoa não se sente merecedora de ter a cura, de ter uma vida boa, de ter a vida que tem. Só que isso não é consciente. Mas a pessoa, às vezes, passou tantos anos negando a si mesma, as suas próprias verdades, ou tentando fingir que era uma pessoa que não era, para agradar a A, B ou a C, que inconscientemente ela já não se sente mais merecedora de ter uma vida realmente honesta, porque ela não se sente assim. Você está entendendo como isso é grave? Isso afeta a nossa saúde. Do ponto de vista vibracional, é a mesma coisa. Se eu finjo ser quem eu não sou, se eu não sei quem realmente eu sou, e tomo atitudes inconsequentes, a minha vibração é muito baixa. Que tipo de espírito você acha que eu vou atrair para o meu lado? Que tipo de encarnados você acha que eu vou atrair para o meu lado? Entende a ideia? Então, ser honesto emocionalmente, gente, ter a coragem de olhar para o próprio coração e saber quem você é. Um ser em evolução, que tem fraquezas, que tem pontos fortes, mas que está em evolução. Não fuja de você. Sabe, não tenha receio de admitir os seus pontos falhos. Para de ficar contando histórias bonitas sobre coisas feias que você faz. Porque todos nós fazemos coisas feias. Não é só você. Eu faço, você faz. A diferença é que alguns de nós somos mais honestos conosco mesmo. outros nem tanto. Tá, Ricardo, mas por que você está me dizendo isso? Simples. Como que a gente cura algo que a gente acha que não existe? Como que você acha que você vai realmente se curar ou se libertar de alguma coisa se você foge dessa coisa? A pessoa desonesta emocionalmente consigo mesma, ela finge que é um ser humano que não é. Ela mente para si própria. E aí, consequentemente, vai tentar sustentar essa mentira para os outros. É assim que você vê uma pessoa possessiva e ciumenta acreditar que é apenas uma pessoa cuidadosa. É assim que você vê uma pessoa extremamente agressiva e intolerante fingir para si mesmo que apenas defende os seus ideais. É assim que você vê uma pessoa manipuladora simplesmente dizendo que cuida daqueles que ama. Não, gente. Quando nós temos atitudes inconsequentes e erráticas, essa vibração negativa, baixa, nos faz enganar a nós mesmos. Nos predispõe a obsessões profundas, transtornos profundos no mundo físico e espiritual. E com certeza nos predispõe a muitas quedas morais. Então, a fala de Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Também fala disso. Seja honesto com você. Sabe, não tenha vergonha e receio de olhar para a sua sombra com grandeza moral. Sabendo que você tem uma sombra, mas que você não é essa sombra. Mas que você é uma luz e que vai alimentar essa luz com atitudes, com consciência, com aprendizagem para a sua luz iluminar essa sombra. Mas não fingindo que você não tem uma. Porque a humanidade vive fingindo que não tem coisas que tem. E aí deu no que deu. Pessoas que acham que são coisas que realmente não são. Construindo instituições, países, escolhas que poderiam ser muito melhores. Mas são tão embotadas emocional e espiritualmente quanto seus próprios participantes. Ou seja, eu e você. Então, meus amigos, que a luz divina venha sobre nós, nos trazendo essa clareza e essa honestidade de sermos nós mesmos. De você poder olhar nos olhos dos outros e falar o que você sente com respeito e com carinho. De ser honesto quando você quiser dizer sim. De ser honesto quando você tiver que dizer não. De você ser honesto consigo mesmo, sem ser uma pessoa agressiva, sem ser uma pessoa maledicente. Mas sendo honesto. Experimente a honestidade emocional com você, com relação às outras pessoas. Porque chega de a gente se enganar e enganar os outros. Porque assim a gente não evolui. Bem, vai chegar um momento em que você vai ter que refletir sobre o que você prefere. O que você acha mais interessante? Uma mentira bonita ou uma verdade doída, mas que liberta? Bem, aí é que está o detalhe. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele só disse que seguir o caminho certo valeria a pena. Tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. Vamos juntos, né? Porque não é fácil essa jornada, não. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E tenho aqui um convite especialíssimo para te fazer. Depois de um longo período, estamos de volta com mais uma grande jornada. Nossa super maratona. Que nós vamos fazer a maratona da liberdade financeira rumo à renda passiva. Voltando com ela. Ela vai acontecer agora a partir do dia 30. Vai ser maravilhoso, gente. Finalzinho desse mês. Daqui a duas semanas, mas vai rolar um esquenta. Desde segunda-feira que vem, né? Do dia 24 até o dia 30. A gente vai estar junto praticamente todos os dias. Fazendo um esquenta com vários assuntos. Ajudando você a trabalhar prosperidade e abundância na sua vida. E depois vai vir a nossa maratona maravilhosa. Então, o evento é todo gratuito, como todas as maratonas que a gente faz. Basta você se inscrever. Entre no nosso grupo VIP exclusivo, né? No WhatsApp, para você receber as orientações, os links, e-books. Todo o material que a nossa equipe produz para vocês com muito carinho. Tá bom? Então, vem. Ajuda a gente a espalhar essa ideia. Tantas pessoas precisam prosperar. Merecem se desbloquear. Merecem falar a verdade para si próprias. E uma dessas verdades é que você pode, sim, trabalhar a espiritualidade e riqueza ao mesmo tempo. Tomara que tenha chegado a sua hora de tomar consciência disso. Combinado? Então, oficialmente lançado para os mais de 150 países que nos acompanham. Mais uma super maratona. Se inscreva e ajuda a gente a divulgar esse link de inscrição para as outras pessoas. Beijo grande no seu coração. Luz e paz. E até breve. E hoje à noite tem, hein? Hoje à noite tem nosso Prosperidade na Veia, 19h57. Você que nos acompanha, te espero lá também. Até muito, muito breve.